Boa noite pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui chegando agora numa social maravilhosa e o que vocês acham que é o tema da festa? Olha só, uma dica aqui, esse aqui parece segurança mas não é não anos 60, lá dentro vou fazer um desfile para mostrar todos os looks e a brincadeira para vocês verem como é divertida a nossa hora social. E aí, dá um tchauzinho gente. Estamos comprando aqui a nossa pulseira, o nosso ingresso e olha só as pulseiras aqui, casado, vermelho, amarelo, se você está namorando, se você é solteiro e laranja à espera de um milagre. Gente, vamos começar aqui o desfile para vocês verem os nossos looks. Primeiro desfilando na passarela, lá vem ele, com todo o seu charme, com toda a delicadeza. Não, 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 não. Minha calça, minha calça, minha calça, minha calça, minha calça, meu sapato no brilho, meu couro jacaré. pra finalizar o meu lobo de uma sessenta churicumar aqui pra vocês é isso aí agora lá vem as duas irmãs desfilando seus looks maravilhosos uhuuu aê tá bom lá vem ele, Vinicius agora com seu look também todo charmoso e aí óuuu lá vem Julia agora estilo ano de sessenta toda estilosa vestido de bolinha primeiro no cabelo macio de ficar certinho direto de Paris meu ovo de gatinha nem sei de onde veio porque é importado também meu vestido de bolinha com o pinto de laço porque eu amo ele e aqui uma sapatilha pretinha de laço também boa noite pessoal antes de falar com vocês vou querer apresentar aqui meus dois amigos bombeiro da estrada bombeiro Diogo e o Júnior o distrito de paulista olha quanta gente minha gente na social muita gente aqui ó tá muito legal vai começar agora a brincadeira vou mostrar pra vocês como é que é a nossa social tá vamos lá 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 E aí dá logo um alô aqui ó o Júnior A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL